Os macaquinhos estão aqui em casa, estão seguindo as bananeiras nesse pé de árvores. Estão cheios de macaquinhos. Opa! Será que fica brigando? Olha o tanto de macaquinhos. Será que fica brigando? Tem bananeira. Como aí? Fica brigando não. Ué! O que é isso? Opa! 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 Estão cheios de macaque aqui, olha!